A tecnologia torna a vida muito mais fácil. Mas a que preço? Ao preço certo? Às vezes o certo é o errado. Ao preço forte? Não, demasiado musculado. Ao preço verde? Hum, demasiado verdinho. O que eu quero é tecnologia e preço baixo. Aqui é um preço mínimo. Não, ainda mais baixo. Rádio Popular. Tecnologia e preços baixos. Sempre.